Somos a Epandi TV, uma TV digital 100% angolana que agrega valores e congrega pessoas, onde o conhecimento e o entretenimento cruzam de forma amigável. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast com o Enoco Lúcio aqui na Epandi TV, o único podcast que o apresentador toca, a música do convidado, é diferente aqui. E hoje, assim, da última vez que eu estive de cá, fizemos um podcast extraordinário e foi um podcast que acabou por, assim, gerar valor para a Epandi TV e congregar pessoas também. Hoje não vai ser diferente, é claro que a temática vai ser diferente hoje, porque da vez passada lhe poupei muito, hoje vou lhe apertar, hoje eu terei que lhe apertar e seja bem-vindo, DJ Nolo, mais uma vez aqui na tua casa na Epandi TV. Obrigado, obrigado. Obrigado. É como a viagem agora fixe? Muito, foi tranquilo. Ontem, depois, foste no Bonza Norte e tudo mais. Faz tempo que eu não venho aqui na Luanda. Luanda, Bonza Norte. Boas, boas. Já foi muito fixe, tranquilo. E tem que ser tradição, todas as vezes que venho aqui pra Luanda, tem que passar na Epandi TV. Pai, já queria falar algo aqui, deixa só. Boa, mas como é que estás a ver a Epandi TV, mamã? Muito fixe, olha, cada vez mais orgulhoso, sendo que, direto ou indiretamente, eu me sinto um membro da Epandi TV, porque eu comecei a presenciar os feitos da Epandi no tempo do telefone. E não era naquela época em que todo mundo já fazia. E ver a coisa crescer e sentir que pessoas conhecidas a nível nacional também estarem a consumir o produto da Epandi. E me fez pensar, já tem pensado que estamos no caminho certo e agora ainda mais, tornou cada vez mais claro isso aqui. Então, parabéns, Epandi TV. Boas, boas. Muito obrigado. Lolo, Fioco Fioco ou Martin? Só pra escolher uma das músicas? Uma das músicas. Eu sou mais Fioco Fioco. Por que? E é tipo, conhece esse Lolo, o estranho, então o termo dizia estranho. É, mas é esquisito. Fioco Fioco. Fioco Fioco, só há muito, pode até dizer... Mas não, pensaste em que mesmo assim, bem, bem, bem velho, pegando o caderno. Ah, o tipo da música, eu já disse uma vez. Cadernos são com cadernos e lapiseiras. Ou seja, materiais didáticos, não lidamos muito fixe, então eu não pego caderno, lapiseira, para compor. É mais duro. E aí, estamos muito normal. Vamos andar mexer nas águas. E aí, vamos agitar um pouquinho. Vamos agitar um bocadinho as águas. E agitar as águas, pelo menos para a África, senão mesmo restringir Angola. Queres mexer nas águas? É simples. Faça só o contrário do padrão. E aí, mexeste. É, eles são, eles são. Isso aqui é... Mexeste. É para levar a peito. Diferente do padrão. Acabas por chamar a atenção de forma positiva ou negativa também, né? Se a base for essa, se a base for chamar a atenção, importa que saibas o que vais fazer com a atenção. Porque chamar só não é suficiente. Chama, tens a atenção, agora o que vais fazer com a mesma? Boa. Isso. Isso. Fioco Fioco. O título da música Fioco Fioco. Eu ainda acho que essa música tenha tudo ou tem tudo para dar certo. Ok. Já deu certo, funcionou. Ok. Mas eu ainda acho que ela poderia estar no nível... Maior assim. Maior. Eu não sei o que realmente aconteceu. Olha, depois da música Lhama, o Lolo é dividido por dois mundos. É. O Lolo, que já tem uma certa reputação. Boa. Em Benguela e o Lolo, novato no mercado nacional. O do mercado nacional é alguém que ainda precisa trabalhar. Precisa mostrar. Porque o do mercado nacional é contado do Lhamba para frente. Sim, sim. Então as coisas que você vai lançar ainda não serão vistas aí do tipo... Já, mas um alo chegou. Não. Será analisado, diz, mas é quem? Porque eu devo aceitar mesmo que... Do Lhamba para frente, também, apesar de estar a cantar já há um tempo... Para o mercado nacional, algumas coisas ainda vou aprender a lidar. Então o mesmo acontece nos meus consumidores. E também acontece. Daí, acredito que isso tem gerado... Ou se tem gerado as cenas que a gente tem visto. Por exemplo, o Lolo lança... Desde que lancei a música Fioco, Fioco... As chaves ainda levam só para a diversão. Isso é só diversão. Dificilmente vai olhar para o pendor educativo que lá está. É mais... Já, cantou mais uma. Vamos ver. Com o passar do tempo, se eu continuara a cantar... Por isso, quando me perguntaram... Quando afirmavam se a música Lhamba tirou a música Mimaçã de Jerilson... Eu afirmei que ainda é cedo falar de tirar ou não. Por quê? Porque Jerilson é alguém que já tem item atrás de hit. O Lolo é alguém que tem apenas um hit. Então, eu precisarei fazer outras músicas... E depois, as pessoas terão como avaliar. Avaliar. Então, eu acho que havia também essa pressão... Não sei da tua parte, mas da parte do público. Alguns até mesmo no momento em que a música estava a cantar... Estava a tocar em todas as paradas. Só queriam... Não, está bem, está a tocar. Deu certo. Vamos esperar a outra. E a outra... Epá, eu acho que engenhaste bem. Desenhaste muito bem. E só não entendo por que não teve a abrangência que aquela música devia ter. Eu não sei se é por conta da... Epá, se depois o sistema também... O sistema, às vezes, trabalha contra a maré. Ou se é a mensagem da própria música. O que aconteceu é o seguinte. O politicamente correto... Que todas as sociedades são firmadas e formadas por isso. Acabou por condicionar. Por quê? As mídias tradicionais, acreditem... Tem normas que não precisam, de alguma forma, ser contra alguém. Mas é que acabam por colidir com aquilo que nós chamamos de liberdade. Ou seja... Você está num país democrático, mas o conceito democracia... Não é assim... De todos. O que é liberdade? Vamos lá ver. Eu sou livre até onde os que inventaram liberdade aceitarem. Percebam. Já começou. A ideia... Sim. Muita gente tem na cabeça que a ideia de liberdade é fazer tudo o que quer. Não é isso. Liberdade... Quando você faz tudo o que quer, você não é livre. Você é escravo da liberdade. Liberdade é ter a capacidade de fazer ou não fazer o que consegues fazer. Você consegue, mas não vais fazer porque não é certo fazer. E se fores fazer, se prepara para as consequências. E quando eu fiz, eu estava preparado. O Lolo sabia que depois do Lhamba, dentro do politicamente correto, para as mídias tradicionais, o Lolo não passaria. Sim, isso é um problema que a gente tem. Tanto é que vimos, mesmo quando foste para algumas cadeias televisivas, a música que tivesse que cantar era totalmente... Eu nunca cantei Lhamba em um programa televisivo. Eu nunca. Mas quando eu saí de Angola, eu cantei Lhamba nos programas televisivos de outros países. Eu cantei. E odeiam Lolo? Não, não odeiam. Não odeiam. Não é nada pessoal. É que as normas para a proteção de uma instituição, daquilo que é o nosso normal, Lolo não se encaixa nas normas exigidas. Agora, a ideia é, quero me encaixar, não, não estou disposto, sabe? Não tenho vontade de fazer isso. Não, não é nenhum mal. Só não quero, tenho essa liberdade de não querer o que os outros querem. E as consequências são essas. Não é que ninguém me fez algo, é o meu irmão. Então, se realmente... Ou seja, eu acho que essa música, a grande... O que torna ela talvez anti-institucional é somente o título, que é Fioco Fioco. Eu tenho... Mas eu não entendo porque, assim, Lhamba até pode ser categorizada mesmo como anti-institucional. Para, assim, para aquilo que é o padrão que acabaste de falar, está vendo? Mas essa aqui, Fioco Fioco... Olha, infelizmente, eu mesmo infeliz. Muita gente diz assim, não concordo muito. Eu nasci no país errado. Quando está dizendo assim no país errado, ele está dizendo que não o entende. E que ele está lá nas luzes do meio em que ele está inserido. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Independentemente do nível de inteligência que você acha que tens, para estares bem numa sociedade, algumas vezes terás que aceitar que os ventos não vão sopar a seu favor. E quando isso acontecer, por exemplo, o termo, vamos lá ver, eu podia explicar. Não, se eu consigo significar blá, 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 blá. Mano, não querem. Não querem. Não querem. Sabe o que uma dama não te quer dizer que é feio? Não é feio. Ela não pode aceitar todos que lhe querem, senão vai namorar com toda Angola. Tens que entender. Não te odeia. Só não te quer. Você mesmo é bonito, mas não te querem. Tem famas que te tiram até o bocadinho que não te deu. Porque algumas, algumas, hoje em dia, a ideia de fama, que é abrangência, que é fazer com que mais pessoas saibam da tua exigência, muitas das vezes é alimentada por coisas que não é a fama que te deu. Exemplo prático. Vamos falar da fama agora do mundo das redes sociais. Eu tenho uma página e tive o azar ou a sorte de viralizar algo, que nem foi, talvez, algo premeditado. Do nada, uma coisa caiu na minha página, bum, explodiu. E comentários bons viram mesmo e tal, tal, tal. E amanhã, começo a sentir a necessidade de continuar a ser venerado. E uma vez que aquilo foi algo aleatório, não foi algo que você programou, lá está você a se procurar para continuar. Se, no caso de alguns homens, vão assumindo algumas ridicularidades. É mesmo assim que acontece. Afirma o que tem e o que não tem, que foi onde não conhece, que ele é o que talvez só sonha ser. E vai lhe obrigar, vai lhe obrigar a gastar até aquilo que consigo como um sacrifício. Por exemplo, já é famoso, a ideia de ser pai de alguém, marido de alguém, começa a lhe pesar. Lhe pesar por quê? Porque parece que junto com a fama, abrem-se as portas das facilidades. De antes não te queriam, hoje mais mulheres te querem. Mente já tua na balança. Rony, Rony, ouve, 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 ouve. Sim, é verdade. A ideia de que o dinheiro que antes era para comprar fralda para criança, amanhã você já tem necessidade de um make-up, já tem necessidade. Agora talvez seja importante, sabe? O que as pessoas acham, também já condiciona o teu posicionamento. Se não te controlares, vai alimentar isso durante o tempo que puderes. Que é, vai gastar... Porque aquilo é assim, quando estás famoso, todo mundo te quer em podcast, todo mundo te quer em televisão. Vai gastar dinheiro de táxi, acontece muito. Manos que estão a me ouvir aqui, não sei qual província você me ouve, qual província estás a me ouvir. Vai sair da tua banda para Luanda, talvez, para ir apresentar algo que se calhar... Se você analisar mesmo bem, não era para tanto. Blá, 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 volta e meia. Já não estão a falar mais de ti, isso começa a preocupar. Uma vez que eu falar de ti, começou a ser necessidade. E depois você pensar que estás cair, na verdade, nunca acabas de pé. Era mesmo só a tua ilusão. Quando o mundo real começa a chamar, já destruíste o teu lar, já saíste do mundo real, e tem pessoas que começam a anestigiar isso com o uso de substâncias ilícitas. E vai, acontece, acontece, acontece. Quando demos por nós, o famoso desapareceu. Subiu no prédio e se atirou. E aí depois ele pensa que a Angola não reconhece. Seu papai, você quer reconhecer? Você quer reconhecer? Meu Deus. Ele deve reconhecer. Ele falou, eu fiz muito por esse país. Esse é o meme que ele fez. Ele é meme, é meme. É meme que ele fez. E ele diz que quem não reconhece, se eu fosse no Brasil, vocês iam ver. No Brasil, assim, eu já seria a melhor. Meu Deus. Mas, esse é só mesmo a imaginação. E pessoas que pensam que quando eu ficar famoso, tem um senhor que vem com mala. Quem é o famoso? Está aí com a mala de dinheiro. Seja bem-vindo. Não existe isso. Se não sentares e organizares bem a tua vida, definir o que é prioridade, saber com que deves perder o teu tempo e onde deves investir o teu tempo. Depois da fama, eu vou te esperar lá atrás com o lenço do bolso. Vamos chorar junto. Porque a Bíblia diz, chora aí com os que choram. Vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Vamos chorar junto, mano. Vamos chorar junto. Mundo da fama. Eu acho que é pra pra sair de pra sair de um lugar do anonimato pra esses pra esses holofotes precisa de fazer alguma coisa. Se realmente for no mundo da música, precisa ter uma música que realmente as pessoas identificam-se. Ok. E eu vejo muita gente nessa labuta de tentar encontrar músicas que há pessoas que caem na graça do povo. Será que existe uma fórmula específica pra identificar ou pra criar esta música? Ou é somente deixar... Ou seja, é somente trabalhar apenas produzindo e lançando e deixar que a graça de Deus abunde entre a comunidade. Mano, a ideia de graça de Deus é muito discutível. É discutida. Quando estamos a falar de atingir as pessoas, vou falar como um psicólogo que não estudou. Quando estamos a falar de atingir as pessoas, normalmente, pessoas aqui ainda não estão claras para ele o que é ser famoso. Não estão. Ainda fazem confusão em termos e juntam tudo. Quando ele quer ser famoso, na verdade, ele não quer ser famoso. Ele quer os prêmios que a fama traz. E muitas das vezes, nem sempre é dinheiro. Porque pessoas que são, têm muito dinheiro, mas vivem, dariam uma boa parte do que têm para ter atenção das pessoas. O que naturalmente denuncia um vazio na pessoa. No século XXI, vai-se falar muito da depressão. Por causa de quê? As pessoas não aprenderam a lidar com a ideia de não lhes prestarem atenção. Sabe a ideia de me acordar e ser só um cidadão já não está bastado? Já não está bastado. É necessário que... Quero fama, ele não quer fama. Ele quer a atenção das pessoas. O que denuncia que é alguém que vende um lar distorcido ou determinadas vivências, ou viveu cenas que transformaram de tal maneira em que o vazio que está nele tem que se prestar com alguma coisa. Sabe aquela pessoa que quer dinheiro, nem ele sabe quanto é que ele quer. Ele só... Ele não fica bem sem dinheiro, mas ele também não sabe o que vai fazer com ele. Ele só quer ele. Ele trabalha para aquilo, ele está para aquilo, ele deixa de prestar atenção na família, faz muita coisa que a família proíbe tudo para conseguir. aquela cena. E o que tem acontecido ultimamente com a tal fama? Eu, Lolo, eu, Lolo, falo sempre assim, para mim, Lolo, trabalha na pessoa. Trabalha na pessoa e o artista não vai ter problema. O famoso não vai ter problema. Por quê? Muita coisa é justificada por causa da fama. Mulher que vende nude e alguém que vai para a televisão falar mal da vida de alguém, tudo sobre pressão que é para ter engajamento. É isso. Mas aquilo, na minha opinião, aquilo denuncia uma certa... um certo mal na pessoa. Que só está se manifestando naquilo, não é necessariamente aquilo que é problema. Porque os que já são famosos, alguns dos que já são famosos, se pudessem, voltariam anonimados. Querem de volta a liberdade que tinham. a ideia de ser só uma pessoa que está a andar. Por que eu tenho reparado que tem sido um problema, mano? Não basta cantar bem, tem que cantar melhor que alguém. E é. Comparações? Não basta ter um bom cachê. O cachê dele tem que estar acima de alguém. Não basta ter um sapato confortável. O sapato tem que ser mais caro que o sapato de alguém. O que naturalmente eu começo a perceber que não é sobre ter algo, é sobre ser estar acima de algo ou de alguém. O que acaba por denunciar um problema que eu vejo que tem acontecido nos dias de hoje. Eu vejo que a nossa sociedade tem tentado buscar na fama, na atenção das pessoas, aquilo que ele não conseguiu acertar na vida dele. Sabe, um Lolo que teve dificuldade em estudar, a tendência é meter a falta de estudo numa outra coisa. Se o Lolo dizer que erra, é só dizer ter razão, não estudou. Justifica. Não justifica. Sabe, não justifica. O não ter estudado, não te dá o direito de pegar numa faca e picar em alguém. Porque isso é desumano. Isso não é de analfabeto. É de desumanos. Claro. Eu penso desse jeito. Eu penso desse jeito. A fama, por si só, primeiro a pessoa tem que estar bem para que a tal fama venha a ser boa coisa na pessoa. se não tiveres bem, não adianta ir atrás disso. Não faz... Não vai vir, irmão. Se não estás bem, não respeitas tua mãe. Todos que te rodeiam, só te falam, não fala, manda lixar. A ideia de manda lixar, muitas das vezes, é sinônimo de que a pessoa não está sabendo lidar com o meio. Não manda lixar, senta, acerta mesmo os pontos. Antes de ser famoso, se preocupa acertar os pontos da tua vida. Amanhã, amanhã vai te prejudicar. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E a questão ainda consiste, qual é a fórmula musical? Não, musical, musicalmente, o que é que não deve faltar para as pessoas identificarem-se com a tua música ou musicalidade? Eu acho que isso é muito estranho. Não há uma fórmula para isso. Cada indivíduo é uma mensagem codificada de Deus. Pense desse jeito. Com cada cérebro, Deus quer passar uma mensagem nova. Não adiante eu tentar aqui dizer, aperta nesse botão no vermelho quando chegar e no amarelo quer dizer que vai ter fama. Por quê? Eu já ouvi um puto que me disse assim e senti pena por ele. Senti. Se eu tivesse o dinheiro que você tem, eu ia conseguir fama. Falei, mano, mano, existem pessoas filhos de presidente que cantam. Eles não gostam da música dele. Vai dele, tem muito dinheiro. Não gostam. Agora ele vai apertar onde? eu mesmo quero me faltar. Se eu tivesse em Luanda, eu devia bater. Eu devia bater. Irmão, irmão, vem. Vamos dar dinheiro da vacuna. Prepara o táxi de voltar. Aqui tem boi de canto, que não estão conseguindo. Estão lindosos. Eu acho que em função daquilo que você acredita, uns acreditam no feitiço, outros acreditam em Deus, outros acreditam em N situações. Em função daquilo que você acredita, seja sério na tua crença. Para mim, o segredo é esse. Seja sério aí. Boa. Seja sério. Feitiçaria no game? Existe. Existe, né? Em toda parte, meu. Mas assim, aqui estamos em África, na banda, você que já está mesmo no sistema, é bom, então. Essas coisas mesmo de pacto do que estamos a ouvir, é uma verdade. Mano, eu vou falar uma verdade que, pronto, eu tenho boi de verdade, é assim. Feitiço. Primeiro, o que seria feitiço para muita gente? Vamos tentar aí, na essência, quando vocês estão a falar de feitiço, estão a tentar dizer que é algo mau, estão a tentar dizer que está mal, fez algo que não devia ser feito. Porque a ideia de tal pacto, se existe tal pacto como tal, acredito que só quem está lá é que saberá dizer o que eles mandaram fazer, o que ele fez. Mas vamos na essência. Quando vocês estão a dizer que o Flávio é feiticeiro, estão a dizer que ele passou por caminhos errados para conseguir o que ele conseguiu. Por exemplo, como todo membro pertencente a uma família, acredito que é dirigido por normas. Eu não acredito que haja uma mãe, meu normal, que normaliza nude. Vamos ainda tirar essas brincadeiras de modernização, globalização. A ideia de nude, pelo menos para nós africanos, a exibição, a exposição de nude é reprovado ou é reprovada. Ao invés de se perguntar se o cantor tem ou não pacto, pergunte onde ele tira a coragem dele meter uma moça, passo o termo, uma moça fazer gestos totalmente sensuais, ligar a câmera, firmar, gravar e depois publicar. O que achar de verão analisar? Você está consciente do que ele vai causar, o impacto que vai causar? E mesmo assim, porque ele vai ter fama, aceita aquilo. Então eu penso que é isso que devemos analisar se está certo ou não. Porque a ideia de feitiço já nunca vai estar clara. Não há ninguém que vai em plena praça dizer, olha, estou a receber um pacto, venham todo mundo e vai dar certo. Pacto fazem na escondida é tipo uma pessoa que fala, deixa eu chamar feiticeiro, mostra onde está meu feitiço. Não vou mostrar, você guardou. Você é feitiço, que não se mostra, guarda-se. Mas vamos analisar atitudes que possam ser analisadas. Então a coisa é uma feitiço de ser hoje, amanhã estou a encontrar duas horas de madrugada de biquíni. Então eu não vou pensar que deve fazer videoclipes. É isso mesmo. É por aí. E como é que uma pessoa vai pegar, vai ligar o microfone, ele sabe mesmo que tem boa de fama, ele vai cantar mesmo arrastar a dama do outro, arrastar a dama do outro. Mano, você está a promover algo que primeiro é antissocial, é contra as nossas normas. Eu não vou precisar saber se você tem ou não pacto, mas eu vou entender que você é algo que eu não devo consumir. Isso não é profundo, mano. Isso é claro como água. Eu vou ligar um vídeo, vou entrar no YouTube. No flávio, lá só o vídeo dele está muito quente, está forte. Vai ver o próprio forte, só dá mais gumas, dá mais rabuda com o biquíni. Ah, forte é isso. É isso que eu quero passar para os meus filhos. É isso que eu quero passar para a minha sociedade. Se não é isso que eu quero, ao invés de ir gritar mais se tem pacto ou não, não vejo. É assim que deviam ser analisados. Penso desse jeito. Porque os rituais de feitiço que existem mesmo, ninguém vai fazer a olho nu. E aquele discurso que a gente ouve nas redes sociais, fulano, lhe encontrei, está de tudo branco, uma vela. Mano, se ele é mesmo bruxo verdade, te vi o que lhe viste e não estás a morrer. Fogo, mano. E está estranho. Ou vocês dois são, ou não é. Porque a ideia que nós temos disso, quando vamos a falar pacto, eu já ouvi no feitiço, lhe pediram filha dela e não entregou humanos. Não percam tempo com isso. Nem todo mundo vai entrar em casas escuras. Acreditem, nem todo mundo vai precisar ser feiticeiro para destruir a sociedade. Algumas pessoas vão manifestar coragens estranhas. Exemplo prático. Não ter coragem de matar o teu próprio filho não significa que você não tem prejudicado o teu filho com as tuas atitudes. Se você é daquele wiki engravida, não te incomoda em assumir o filho. Não te incomoda em saber onde teu filho está passando a noite. Não te incomoda em saber o que teu filho tem aprendido, com quem teu filho fica. Mano, você não precisa de pacto, mano. Você já precisa ser estudado. Se você diz que ama a Angola, aqueles que a Angola se desenvolvem, mas você engravidou e simplesmente tem coragem de dizer olha, o filho eu vou assumir, mas a mulher eu ouvi que também deixei. Isso é estranho, mano. Esse tipo de coragem já vamos estudar. Adulto, existem alguns comportamentos que manifestam que se a pessoa é adulto tem anomalias e que se não tem anomalias, essa pessoa é exemplo do mal. E nós temos direcionado isso de forma errada. Mano, eu não vou perder meu tempo a dizer se alguém tem ou não pacto, porque isso eu não vi. Mas eu sei o que faz mal às pessoas. Disseram assim, Lolo, agora que você é famoso não deixa tu a dar mal e sofrimento. Mano, não depende de vocês. Não é por causa da fama. Acreditem, o meu relacionamento é muito mais sério do que qualquer fama que eu tenho aí. Não é fama que vai alterar o rumo natural das coisas. O homem precisa se organizar, então eu devo lutar para me organizar com ou sem fama. e na questão de feitiço ou não feitiço. Quando o jovem cantar algo que desencaminha a sociedade, dá para ser claro. Mano, não passa a cantar isso porque é errado ou para não dizer não canta, simplesmente não metas no teu telefone. Não partilha isso. Quando você não partilhar isso, estás a mostrar que não és bruxo. Estás a mostrar que não tens pacto. Agora, dizer dos cantores que tem ou não e depois, e nós temos sido assim, que tem pacto, que não tem pacto. e quando vamos ouvir uma coisa totalmente insana, quando fores repreender, não julguem, não julguem, tem que ganhar para um do outro. Estranho, estranho. E eu não perco um tempo com a ideia de se tem ou não. Eu analiso só o que está claro. E se formos analisar o que está claro, vocês vão ter motivo de não ouvir muitos artistas. Mesmo o Lolo. Quando ouvires algo no Lolo, o Lolo significa que eu vou te explicar alguma coisa, certo? Porque eu quero que você me entenda. Eu não vou te dizer não, é assim, eu tinha fome e pela fome decidi destruir um pouco a sociedade e independente de como vocês vão olhar, o mais importante é eu ter fama. Por isso, eu cantei, não, eu vou te dizer assim, olha, Lamba, Lamba não é errado. É uma planta que até Deus, criador de soz da terra, Ele que fez e é medicinal. é assim, mas você é mais velho para analisar o que deve ou não consumir. É. É isso. Falou e disse, DJ Lolo, tá tudo. Por aí, eu acho que nunca tive a falo, não sei se já, acho que não tive contato com o material, mas é a respeito da figura do Preto Show na tua carreira. Boa. Eu lembro que antes do boom, houve uma festa lá na banda e entraste com o Preto Show, o Preto Show cantou, a tua música e de lá pra cá só vimos que o Lolo espancou. Basou. Basou. Olha, Preto Show, eu tive a graça de conhecer o Preto Show, primeiro o Preto Show que a banda já ouve. Depois eu conheci o Preto Show por causa do Passing. Eu sou muito amigo do Passing. Muito amigo mesmo, muito. O Passing tem que vir aqui. O Passing e o Pai Profeta. Quando as pessoas escutam o Pai Profeta, o Pai Profeta fala sempre, o Lolo é meu amigo da muito tempo. Ele não tá mentindo, é verdade. Nós não esquecemos muito tempo na banda e a gente vem a falar e a tratar muitas cenas. O Passing, eles tinham um show na banda, havia um show na banda e naquele dia o Passing me deu o toque e disse olhar. E na verdade eles nem haviam escutado o Llamo. Não, não haviam escutado. Sendo verdadeiro e justo, não haviam escutado. A gente no motel, o Passing disse, mano, antes de entrar, eu vou te fazer uma coisa muito fixe. Mas ele me disse que ia me fazer algo fixe por causa de uma história que eu contei. No dia do show, no dia do show, eu havia saído do Ambo, fui fazer o videoclipe da música Lhamba e o dinheiro que nós utilizamos para o videoclipe era o dinheiro para musicar a casa. E ele ficou emocionado que teve fogo, esse é um artista tão focado, que eu ouvi a tua história, proteja a tua família. Vamos fazer assim, quando tiveres a subir para o palco, eu vou falar para o preto show e eu vou te chamar, fogo, mano. Aquela região, um boom. E, graças a Deus, nem acreditei. Cheguei, cantei, suave, boom, vibrou, mas eu saí para o chão entrar. Tá, não faça, não faça ainda. Mano, só o dedo para o chão me dirigir para lá, para o chão. E aí, cheguei para o chão cantar, eu quero o DJ Lolo aqui no palco, mano, fogo. Luz veio, luz veio, luz veio. A arca acendeu assim. Acendeu, cheguei, cantamos. Olha, cantamos, eu saí daquele show, quando eram por aí três horas e qualquer coisa, se não quatro, quando eram cinco horas, o Miller, que é o agente do preto show, do preto show pandas, sim. O Miller já havia publicado o vídeo, já havia viralizado. Quando o vídeo viralizou, já comecei a ver outras partilhas, outras páginas, o Orava, daí a coisa deu o boom e tivemos, muitas vezes, nunca paramos de falar, preto show é alguém que é no beck, eu tenho muitas cotas com as quais eu converso e preto show é um dele. Primeira vez, conta, quero fazer isso. Não, não faça isso. Faz assim, não vai assim. vou dizer, agora é o seu júri. Então, eu tenho que ver qualquer coisa que quando a malta atacou a minha, qualquer coisa, pai grande. Aqui com mim, tem o preto show, cota de Alica, fromem, cota da pilha, ou outra que já conheces, ou inu, sabe um bila. Para quem não sabia, é meu pai na fé. Aleluia. Ele falou, pai na fé, quer dizer, que ele é meu crente. Ya. Minha crença. Permite o cabelo pintar, não pinta tu. Então, graças a Deus, temos boas relações, só nunca havia encontrado em alguns pontos. Eu falei algumas vezes, mas acredito que não eram alguns podcasts que tinham assim, tanta saída. Talvez a coisa não chegou de andar. Estávamos bem com o Cota, falamos constantemente. e aí, uma das coisas que eu levo é um dos camaradas que eu percebi, um dos contas que quando ele põe a mão na tua cena, pelo que chamam, tem boa mão, né? E a Tão viu o que está acontecendo agora com o Levi, e eu percebi que o Levi, afinal de contas, já havia mostrado as músicas dele às pessoas, mas agora que cruzou o caminho do preto, já coisa está diferente. Então, ele tem boa mão. Boas, boas. é uma ganha que agradeço muito. E o que é que percebes ao longo desse tempo, depois de estar dentro do game, a respeito do music business a nível local? Eu acho que o game está violento. O game é violento. Mas parece que ficou muito mais. Não ficou. Essa cena de querer chamar a atenção das pessoas, está a ver? As pessoas estão tão distraídas atualmente que você fala tem que trazer um montão de coisas. É assim, é uma mensagem reversa e contrária. O game não ficou. A capacidade de reportar o mal que existe no mundo é só que melhorou. Os meios foram apurados. Ou seja, os assaltos sempre estiveram aí. É. Os excessos de ocorrências negativas sempre estiveram aí. Mas infelizmente, para nós hoje, é que hoje temos mecanismos para reportar isso assim. Antigamente, no Afeganistão podiam cortar alguém metade, metade e você não saber. Hoje, até o marido que fala assim na mulher dele do Brasil já vai dar conta. Fulano fez isso na mulher dele. E as feministas estão já reunidas para dar um troco. O que acontece? Então, as coisas estão a ser reportadas com tanta rapidez que a impressão que nos passa, o que a gente está a falar? O mundo está no fim, vê tudo o que está a acontecer. Mano, não dá nada aí. Só está a acontecer o que já acontecia que a gente não podia reportar. Quanto à questão do showbiz, eu que estou a entrar agora, estou a perceber que a capacidade de cada um lidar com as coisas vai definir os seus resultados. Por exemplo, quando você encontrar um cristão que faz algo que blasfemeou ou seja heresia dentro da palavra de Deus, não é a palavra que está mal. Ele que é atuado. Por quê? O fato de seres cristão e não permitires que Deus trabalhe na tua vida, as tuas atuas vão aparecer mesmo dentro da igreja. Ou seja, da forma que a gente vai crescer, a ideia é lapidar o nosso ser de modo a sabermos lidar com as cenas do tipo o Lolo, pessoa que a vida por si só já tem lhe ensinado como lidar com as cenas e o mesmo Lolo que tem que saber lidar com o tal showbiz. Por exemplo, entender que nem todos sorrisos é porque as pessoas estão alegres. Alguns sorrisos são forçados e necessários. Perceber que não alguma vez dirão não, não é pra dizer o quão fraco ou desnecessário é. É pra de alguma forma aprender-se a personalizar o teu fazer dentro do que você quer. Ou seja, agir com interesse. Sabe aquele Luí que faz filme de uma dama que não lhe aceitou bem? E vão lhe deixar mesmo já de verdade? Então você tem que ter cuidado. Não é fazer uma dama pra te aceitar e já custou. Ainda tem certeza que não te quer mesmo bem encontrar essa mensagem que aí lutar. Vão lhe deixar. porque elas todas esperavam o motivo a separar. Então, o que é que eu tenho que entender? Antes de fazer filme nessa, primeiro, quem é o pai grande de sua relação? Porque a relação que quem manda é a mãe grande. eu não gosto para você chegar tarde. Ah, não gostas? Então, termina hoje. Mas não precisa. ela é. Bro, estava no showbiz. Quem é você e o que queres? É. Vai contar. Lolo entrou na LS. Achas que Lolo só chegou com um canto vento na LS? Não. Lolo chegou, leu a situação, aqui... É do refúgio. Aqui tem que ficar assim, 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 para me chegar ali. E vai acontecer dentro dos seus interesses. O que é que tem acontecido com o nosso tal showbiz? Vai encontrar muita gente que aparenta ser forte, mas que na verdade é um fracassado, um fraco, com medo até de rato e barata, mas que mostra que manda o game. Então, nós temos que saber lidar com isso. Muita falsidade no game. Ninguém falou que o game é igreja. Esperar que o mundo se comporte do jeito que você quer, não fazer pensar que você não sabe que o game é um lugar estranho. E dizer que a fama é negativa não é verdade, não é. Dizer que está tudo mal não é verdade. A maneira como vais lidar vai definir os teus resultados. Por que eu vou me juntar com isso? Para te muitas vezes falar disso. É. Para te muitas vezes falar disso. Sim, sim, sim. Por que eu vou me aliar ao fulano? Por que eu não vou falar com o fulano? Porque tem pessoas que dentro do showbiz, se você quiser permanecer, vais ter que deixar de falar com ele. Caso contrário, vais continuar com as tuas amizades, mas vai estragar a tua carreira. É. É. Porque a pessoa acha que... Está vendo que vamos mostrar que somos da banda, somos mais fortes. Às vezes, exigem passar por cima de uma norma do teu trabalho. Sabe aquele orgulho da banda, né? Já viram algumas músicas do Kuduro que você tem que meter o nome de todos? Sim. E a vez o nome de uma de que vai meter a polícia está lhe procurando? Aí o fulano por um, meu amigo, tá fixo? Essa aqui vai me tocar o bico. É. É o carro dele. É o carro dele. É o seu músico. Sim. Sim. Boas, boas, boas. Sim. E... ao longo dessa fase, eu acho que quando estavas aqui, acabaste de mencionar, se dependesse de mim, todos os dias teria música. Todos os dias. Sim. Sim, todos os dias. Eu devia lançar. Todos os dias. A música. E... Após o Fioco, nós começamos a ver já lançamentos mais frequentes do Lolo. Foi, na verdade, de uma projeção da produtora ou foi apenas, assim, uma planificação. Reação e infusão da realidade do game. Como? O que é que eu percebi? De lá pra cá, só pra colocarmos a pessoa lá atento. De lá pra cá já lançaste quantas músicas? Depois do Fioco, Fioco, Tamale, Boi de Atoa, Kalev nem conto, mas vamos lá, Kalev. dos Sinuandanga. Do Sinuandanga. E essa aqui é o Marting. São sete. Seis. Sete, por aí, seis. E a, porque eu tenho uma série de músicas, ou seja, tenho um número de músicas, Boi de músicas. E dentro daquilo que é a dinâmica do mercado, eu tenho percebido que eu não terei, assim, tempo de disponibilizar tudo dentro dos padrões, que são disponibilizadas, se passar um tempo, depois, não, Disponibilizou uma, que vai pra televisão, e outras seguem a bala. Porque senão, algumas músicas eu não terei como lançar, porque são várias. E outra, também o fator mesmo de ter estúdio, e agora a produção não para. Me livrar, mano, eu tenho, guardadas, nós temos por aí cento e tal músicas. Na pendrive. Me ama. E eu penso, vou lançar quando isso, e outra, e alguns assuntos, a forma de abordar estes assuntos estão a mudar. Porque alguns falei, antigamente, só tivesse que falar do game antigamente. Eu viria aqui com assuntos do tipo, não estão a valorizar, não estão a dar oportunidade aos novos talentos, eu devia falar isso. Mas hoje já, percebendo, eu vou falar, poderia até falar isso, mas com outras palavras. Então se eu não disponibilizar agora, é o que todos os dias quero cantar. E esse tempo eu tenho exercitado não gravar. Custa. Porque quando eu entro para o estúdio, uma melodinha, tá, tá. Ah, eu canto mesmo. Por exemplo, a música, a música, a música, o Mardi, com o filho de Zoa, na nota gravada. Olha, o que eu vou falar vai parecer estranho. Não era para ser música. Eu estava a testar o meu microfone. Eu comprei um microfone que fiquei muito assustado. Epande TV. Uma TV online 100% angolana que agrega valores e congrega pessoas. Nossa grelha de programação. Podcast com Enoque Lúcio, beat da banda, tudo a dobrar, 25 minutos de freestyle, palco da Epande, só acústico, miniseries com que o Yado, miniseries com Beagle, ou foi, descodificando barras, como eu venci. Em menos de 6 meses, conseguimos um milhão de visualizações no nosso canal. Tudo isso e muito mais só aqui na Epande TV, a TV que te identifica. a TV que te identifica. A TV que te identifica. Obrigado.